Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe um cara que é programador também, ele já teve uma carreira aí muito, enfim, uma carreira promissora, desenvolveu alguns sites, se apresenta aí pra galera te conhecer. Tudo bem galera, eu sou o Peter, me chamo Peter Jordan, sim, eu comecei minha carreira como programador e estamos aqui, ó, finalzinho de tarde aqui, californiana, que o pôr do sol, que maneiro, nesse tripé vagabundo que o Gui comprou, mas é o que dá né cara, é o que dá pra comprar, e é isso aí. Ô Peter, tu que tem a mãe aí dos YouTube, como é que faz pra pedir like e se inscrever no canal, que eu não sei como é que é. Usa gatilho mental, você manda o copyright. Pessoal, se vocês querem conteúdo gratuito aqui no canal, como eu venho trazendo todos os dias, se inscreve no canal, deixa o like, não custa nada, mas me ajuda muito pra eu ver o engajamento de vocês, enfim, tem conteúdo todo dia aí, só vocês verem as playlists, tutoriais, enfim, e se vocês querem levar todos os cursos da Dunk Code, incluindo um curso que esse cara tem na plataforma da Dunk Code, que se chama Viver de YouTube, os links estão aqui embaixo na descrição, com garantia incondicional, ou você ama o curso, é seu dinheiro de volta, link na descrição. Ficou bom? Ficou bom, cara. Ficou bom, show de bola, então a gente vai dar sequência pro vídeo, o tema é como programação pode mudar a sua vida, e eu falo por experiência própria, e o Peter também vai contar como que programação mudou a vida dele, porque muita gente não sabe, na verdade, acho que muita gente já sabe, porque tem vídeo aqui no canal, inclusive tem uma playlist nossa no canal do Dunk Code, todos os vídeos que a gente fez junto, eu reuni. Me pegou de trevidão, não tem roteiro esse vídeo. Não tem roteiro, não tem roteiro. Você tem, vamos gravar, falou, tá bom. É isso aí, é isso aí. Mas, sem brincadeiras, o Peter, ele desenvolveu os cifras, hoje ele tem programador que trabalha pra ele, eu também tenho programador que trabalham comigo na Dunk Code, mas não quer dizer que com a nossa experiência e o que a gente já desenvolveu, não quer dizer que a gente não coloque a mão na massa. No caso, o Peter não coloca mais a mão na massa, eu coloco, mas eu quero que o Peter diga, sem roteiro, como que programação mudou a vida dele pra ele chegar no ponto que ele tá hoje como, sei lá, mega influencer, sei lá. Exatamente, porque, assim, as pessoas me conhecem, né, cara, como, sei lá, a maioria das pessoas me conhecem como apresentador de YouTube, mas eu tenho mais tempo de internet programando do que de YouTube, né, eu sei que a piada vem pronta, né, mas se parar pra pensar, o planeta Terra pertence mais aos dinossauros ou ao homem? Ah, os dinossauros, os dinossauros viveram por milhões de anos na Terra, o homem não, o homem viveu 200 mil anos, então, muito mais tempo à Terra pertence aos dinossauros. Calma, eu sei que a piada vem pronta, mas eu quero dizer que eu sou muito mais tempo como programador do que como apresentador, nunca me imaginei como apresentador, tipo, uma coisa que, pô, olha como é que eu sou, sou um cara ditado, gaguejo, falo mal pra caramba, e, pô, mas eu, ao mesmo tempo, gostava de história em quadrinha, acabou que eu fiz um canal sobre isso, mas comecei na internet, comecei como programador, né, nem tinha internet, quando eu comecei, e adorava a criação de, adorava criar alguma coisa, né, em basic, comecei com basic. PHP, tem aquele nosso vídeo no canal pra galera que quer conferir. PHP foi muito depois, né, do basic, eu comecei com basic, cara, no, porra, no meio dos anos 80, aí passei pra, aí passei pra The Base, Clipper, programei em Clipper há muito tempo, que era aquela linguagem, né, de banco de dados, e dali eu falei, pô, cara, eu percebi que dava pra entrar na internet, que eu conheci a internet, aí comecei a estudar pra internet, comecei, comecei aprendendo PHP, aí, porra, aprendi bastante PHP, fui chamado pra, minto, cara, eu comecei, olha isso, eu comecei aprendendo ASP, que era uma língua, é bem base, né, que tipo, é o conjunto base, que não tem a ver com base, que é Active Cerebral Page, tanto que eu programei o Cifras no início em ASP. Ah, eu achei que era PHP desde o início. Não, porque Cifras começou em ASP, começou em ASP, vou explicar porquê, explicar porquê, porque eu tinha estudado ASP, aí, eu fui contratado, eu tinha recebido uma proposta pra trabalhar numa empresa de telefonia há muito tempo atrás, que era Vesper, você não conhece não, né? Não. Bom, enfim, aí eu fui pra, aí eu trabalhei, só que a Vesper era PHP, e eu não sabia, cara, aprendi PHP assim, por que você sabe, cara? PHP, mas PHP é uma linguagem fácil pra quem já tá programando, inclusive é o que eu passo pros alunos da Dunk, que PHP é geralmente a linguagem que eu recomendo, que vê o resultado acontecendo mais rápido, até hoje. Até hoje. Até hoje. Ela vai evoluindo, né? Até hoje. E, assim, você sabe, cara, como o cara programa, sabe programar, sabe a lógica, pra ele é mais fácil, cara, pegar outra programação. Exato. É igual o idioma, quando você manja um, dois idiomas, um, terceiro, quatro, o cara é bem mais fácil. Sim, eu falo isso direto no canal, falo isso direto. Ah, você fala? Por exemplo, programação blockchain de criptomoeda, que a galera sabe que eu desenvolvi o Dunk Finance, Dunk Cast, enfim, eu consegui aprender programação blockchain em tempo recorde, por assim dizer, com base em toda a minha experiência anterior que eu tinha. Né, pessoal? Então é muito importante vocês entenderem que quanto mais experiência vocês vão pegando como programadores, mais fácil é pra vocês aprenderem a próxima tecnologia. E o Peter aqui deu o exemplo perfeito que, enfim, com ele, com todo mundo, programação é repetição. Tá, daí tu aprendeu... Não, aí... Eu, quando começo a aprender uma parada, galera, eu vou devorando, porque a sensação de aprender, de você saber que você tá entendendo uma coisa e aplicando, que eu adoro consumir conteúdo e aplicar esse conteúdo. Eu também. Sabe, eu adoro isso, aquela sensação, cara, agora eu tô entendendo, putz, que bacana. Aí, quando eu não lembro, eu sei que dá pra fazer, eu vou no livro, vou no manual, vou dizer, pô, eu sei que é aqui, putz, eu vou pegando a sintaxe que a gente acaba não lembrando. Então, cara, eu, tipo, eu devorei PHP. Eu tava manjando muito PHP, trabalhei três meses lá. Daí, continuei programando em PHP, fiz alguns outros sites em PHP. Só que ali, eu recebi uma proposta pra trabalhar na GE. Essa daí eu lembro que já contou. E na Genoelétrica, só que na Genoelétrica eu tinha que voltar pra fazer ASP. E aí, fui contratado... Ó, eu era garoto, mas fui contratado como programador sênio. Você já era velho até garoto, né, cara? GT até garoto. E dali, cara, dali que aconteceu o Cifras, vários outros sites ali, o Letras, começou dali. Mas mudou a minha vida completamente, cara. Foi desde o momento que eu... Foi ali que realmente começou... Porque daí tu desenvolveu o Cifras e aí tu começou a unir com o Marketing Digital. E daí tu começou a vender conteúdo dentro do Cifras, não foi isso? Isso, dentro do E-Cortes, que é o Cifras em inglês. É, olha só, tem até site... E assim, é porque os nomes são inventados depois. O Gui sabe muito bem disso. Eles inventam nomes bonitos pra coisa que a gente já faz, né? É. Marketing Digital. Marketing Digital é vender, é ganhar dinheiro na internet. O Peter, ele já fazia Marketing Digital antes de... 2003. Tipo assim, só que daí tu entrou no... Daí tu começou a vender realmente os treinamentos online, que tem Viver de YouTube, dentre vários outros. Não, mas isso agora, recente. Sim, só que tu já aplicava Marketing Digital desde... 2003. Desde antes. Não, e aquele negócio que, tipo assim, hoje a gente percebe que tudo, tudo é estratégia. A escolha do valor, as palavras que você usa pra vender, o vídeo que você faz. Só que em 2003, que eu coloquei produtos à venda dentro do meu site gringo, que é em inglês, tá até aí até hoje. E-Cords.com. Cifras também. Não, cifras não vendo nada lá dentro. Mas o... O E-Cords eu vendo, né? Então quando eu comecei a fazer, eu escolhi os valores da minha cabeça, os planos. Eu escrevi o que tinha que escrever ali pra vender, ou seja, Copywriting, gatilhos mentais. A gente fazia coisas que a gente não sabia qual era o nome, que ia inventar o nome, né? Pra frente. Mas o bacana é que depois eles inventam, mas aprimoram. Então as estratégias hoje deixam muito mais fáceis as coisas. E um ponto muito interessante que eu me identifico com o Peter aqui, é uma coisa que eu falo constantemente no canal, é vocês criarem um MVP, um Minimal Viable Product, porque na cabeça de um programador empreendedor, que é no caso do Peter, o meu caso, eu desenvolvi a plataforma Dunk Code, dentre outros sites, é que quando você vê o negócio acontecer aí na sua frente, como programador, é muito gostoso isso. Te dá uma sensação assim de tipo, putz, tô vendo negócio e não tem sensação melhor do que você desenvolver alguma coisa e ver as pessoas usando. Pô, essa é a melhor sensação como programador. O Dunkcastle, que foi o Crypto Game, que tu já falou do Nerd Negócio, Enfim, tá ativo até agora, o Dunkfines, enfim. Começou como um projeto, eu vi o negócio acontecendo, mas quando eu comecei a divulgar como uma brincadeira, eu vi que o pessoal tava usando e tava dando certo, eu falei, putz, isso daí é um produto bom, eu vou melhorar ele agora, né? Daí o Dunkcastle, como é um Click Game, enfim. Mas o negócio é que quando você vê acontecendo e as pessoas usando, essa é a missão do programador, é criar soluções que mudam a vida das pessoas. E é legal, cara, que essa coisa que você falou da gente gostar do feedback, da reação das pessoas, isso me acompanha desde as antigas, cara. Quando eu ganhei meu primeiro computadorzinho, fazia algum programinha e chamava o meu pai, olha aqui o que eu fiz. Aí meu pai me elogiava, então pra mim, é o que eu falo, eu sempre fui um feedbackólogo, feedbackolívaro, eu me alimento de feedback, né? Então eu trouxe isso, inclusive, até pra minha carreira hoje. É, te moldou como tu é, né? Exatamente. Eu adoro os comentários da galera, até hoje, nos vídeos que eu faço. Não são programas, mas são vídeos que eu gosto de ver. Exato. A galera comentando. É, mas segue o mesmo padrão. Então, pessoal, isso daqui é uma coisa que vocês têm que levar em consideração, o antes feito do que perfeito, e uma coisa que é muito interessante que eu quero falar pra vocês, eu, quando eu tava em Nova York, eu gravei uns vídeos falando sobre isso, é que tem muita gente hoje, que, por exemplo, assim, o Peter, ele tem uma plataforma, que é a Cyberclass, inclusive, quem quiser conferir a Cyberclass, tem bastante curso ali, o de Marte Digital. Eu fazendo jabá pra ti. Mas, enfim. É, ótimo. Mas, enfim. Mas, assim, tem muitas plataformas EAD que a gente vai ver, que, por exemplo, pô, tem uma funcionalidade a mais ali, que não tem na plataforma X, só que, muitas vezes, o pessoal passa muito tempo querendo criar o produto perfeito, ao invés de focar em coisas mais importantes do que, por exemplo, divulgar e atrair usuários. Então, eu vejo muito isso. Muito pessoal que fica, passa dois anos desenvolvendo uma plataforma EAD, por exemplo, ou qualquer outra solução, não coloca no ar e quando coloca, se frustra, porque gastou muita energia e quando colocou, sendo que vocês têm que criar um MVP, um Minimum Viable Product, pra ver o negócio acontecendo, vocês vão se empolgar, começa a disponibilizar pro pessoal usar e ali vocês começam a vender e a melhor coisa que tem e, realmente, com as tecnologias que tem hoje, dá pra vocês fazerem isso acontecer muito rápido. Eu dou dicas de tecnologias aí pra vocês que querem começar agora. PHP é excelente pra começar, JavaScript tá muito em alta também. Enfim, o que vai atender a sua necessidade, é de que você realmente vai criar um produto que não precisa ser aquele produto inovador. Hoje já tem de tudo, as redes sociais já estão tudo consolidadas, tem que ser um produto, por exemplo, plataforma EAD, vender conteúdo na internet. Você pode criar uma plataforma que comece reproduzindo vídeo simples e depois você vai melhorando. A Dunk Code, quando eu lancei, só dava a opção de cadastrar um curso. Hoje é uma plataforma que dá pra cadastrar. A gente tem mais de 50 instrutores, é uma plataforma toda estruturada e eu fui melhorando isso no tempo. Hoje eu tenho um programador que me ajuda. Tu também hoje trabalha, tem programadores que te... Neto, não coloca mais a mão na massa. Não dá, mas pra mim não dá. Mas tu pensa em colocar a mão na... Tu não fica interessado assim? Cara, eu confesso que eu tenho saudade, que é o que eu falei, né? Fiquei muito mais tempo programando do que como apresentador. Então, pra mim, como programador, eu ficava o dia inteiro sentado, programando, era outra coisa, era outro esquema, outra vibe. Eu adorava aquilo também. E eu criava, eu era criador de conteúdo também, do mesmo jeito. Exato. Então, assim, quando você une a programação com as habilidades do momento, que é marketing digital, do jeito certo, marketing digital do jeito certo, como a gente, inclusive, ensina no Viver de YouTube e nos outros treinamentos, que o link tá na descrição, você realmente consegue fazer o negócio alavancar. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peter, se quiser se despedir da galera aí nesse vídeo, totalmente sem roteiro. Galera, top demais. Top demais. Top demais aparecer no outro canal. É isso aí, é isso aí. Então, no vídeo de hoje foi isso. Se inscrevam, link na descrição e coloquem nos comentários o que vocês querem ver, porque eu vou estar aqui na casa do Peter incomodando ele por bastante tempo. Mal ele sabe quando que eu vou voltar pro Brasil. e vai ter muito vídeo. Inclusive, eu tô com um surpresa que eu vou trazer pra vocês, que é o Peter ensinando como programar em PHP. Pois é, nem ele sabe o que tá acontecendo no próprio terreno dele. Links na descrição, se inscrevam no canal, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.